Me esquece, me segue igual a assombração, toda noite aparece Não é fruto da imaginação, a forma que ela desce Encontra pra cá, para a final e muito barulho de verdade para Saboão e do Rap Eu já vi essa final lá de sexta-feira, lá na Praça Brasil, mano Eu já não fiz já, mano Eu acho que eu aconho com esse cara aí pela internet Tá aparecendo o TBT, mano Só para lá, hein E aí, se parou o par Na moral, minha tropa, nós temos a tradição na batalha da Letty da final Eu acho que as pessoas sabem qual é, tá ligado? Coloca seu sub-irinho aí pra cima com o flash ligado Pra nós começar a batalha daquela forma Certo, afinal, tem que ter aquele mar de luz, mano Ainda não tá de noite, mas nós faz acontecer essa porra E que se foda, coloca o flash aí pra cima, tudo Você aqui no centro Você aqui é a minha esquerda Eu quero ver o lado que mais vai Eu vou dar um cordão, hein Falando nisso J. Basque? Aê J. Basque? Aê Na moral Quem levantar o flash aí vai tá concorrendo Os cordãozinho da batalha da Letty Apenas 20 reais, certo? Joga o seu flash pra cima Nós vai distribuir isso aqui Vai ter que deixar o flash ligado até o final da batalha Certo? Aê Quem começa? Quem começa? Aê Sabo, ó Isso aqui é a batalha da Letty É a final O povo tá aqui pra te oprimir O beat também O do rap nem se fala Certo, meu parceiro? São 30 segundos E o bagulho é assim, ó Tá aqui no logo bacana Pra todas as mina firmeiras E pra todos os cabra da peste A gente vai Zona Leste Zona Leste Pra todas as mina firmeiras Pra todos os cabra da peste A gente vai Zona Leste Zona Leste Do Brasil Hoje na chave da Leste Só tô tombando Os mano que rima nazil Eu também rimo nazil Olha essa coincidência Aqui na sessão Vou ganhar a primeira Leste contra tu Igual a primeira Nazil Que eu fui campeão Tá? Sabe se a mano? Então respeita do rap Nesse proceder Feliz pela caminhada de você De ganhar batalha grande Usando rima clichê Tá? Poxa Mas aqui nós é sempre Hip Hop Conversa além Tanto assim, mano Não vou contar pra ninguém Tá entendendo? Oxe Olha, desculpa Cê sabe que eu mando aqui Mãe maluca Cê sabe que cê sempre Faça um tormento Camisa da peste Meu confinamento Mano Não adianta falar Que é carmengapela Pra tentar ganhar Cê tá ligado Que trocou do rap O cara preparado Pra te brecar Ele ganhou A primeira linha Azil Em cima de mim E não se mete A primeira que você ganhou A batalha Eu já tinha sete Então tá morrendo Naqueles então Você para e se acostuma Tá querendo logo Ganhar a Leste Andrade Já fala que eu também ganhei uma Ei Essa aqui é minha levada Brother Aqui você se fudeu Você quer rimar com os cara Dazil e tocou lá sexta-feira Que ontem cê perdeu Nessa vez eu já morri mano Fazendo freestyle E eu tô tranquilão Esse cara perdeu na sexta-feira E também vai perder aqui no sabadão Na moral Na moral Primeiro rodinho de final Certo Volta com aquela Consciência Eu diria E nós tem que voltar daqui um mês Para o que gostou Das imagens de sábado Barulho Quem gostou das imagens do rap Eu acho que deu do rap E você Do rap Então a zero E quem termina Então vamos DJ DJ Baski Caralho Soltou até a bombinha Então salta o beat Agora DJ Baski Eeeeeee Eternizando os amortais O sistema Ou voltar a voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Essa aqui é meu trabalho Essa porra não é meu lazer Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer DJ Roo 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 Aí do rap Cê ganhou o avatar A grande Com clichê Vou além Fica tranquilo Milo do rap Não conto pra ninguém Da hora meu parceiro Você é um cara sapeca Não vou falar pra ninguém Que cê também copiou o dreca Vamos fazer meu rima Nessa eu já tô legal Pelo jeito é o palhaço Falso e original E eu tô fazendo rima Pra te dar um conselho Quer chamar mais atenção Rima com o nariz vermelho Não branco Da rima eu te arranco Cê vai descer do salto E também do seu tamanco E no final das contas Pra você já tá osso Pra chamar mais atenção Do que o nariz Só melancia no pescoço E assim eu faço rap Cê tá osso Só rima clichê Na melancia tem caroço Cê tá ligado brother Que cê vai tomar uma coça Eu falei de melancia Que minha rima é casca grossa Ah tá Eu não deixava em paro Eu não deixava não Era clichê mas pelo menos passava informação Agora tu tá de decorada Tem vergonha na cara não? Tá entendendo outro rap? Não sei se bateu sem caô Mas na última batalha da Leste Quando voltou Se mandou quando voltou Tá entendendo? É diferente aqui na sessão Você fala aí se achando Não sei quem vou ser campeão Com essa sempre mesma grima Não tem mais a opção Eu vou te tirar aqui É igual jogo da seleção Porque eu já fiz meu vagão Aqui na zona leste Eu te mato parceiro E eu faço meu rap Eu faço minha canção Eu fico serelepe Tanto nazil ou leste Eu já matei o do rap Eita Porra Tá Aê Barulho quem gostou das imagens do rap Diferenciadamentemente eu pergunto Barulho quem gostou das imagens do rap Aê Do rap 2 a 0 É o campeão da batalha da Leste Quer conhecer o lado da ponte Onde as coisa acontece Tem finé Se ela pede eu não paro Amor e dinheiro eu nunca declaro